Figo teve no Funchal a festa que lhe faltava, a homenagem de Portugal. O estádio, a uma só voz, gritou o nome do herói português. Figo! 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 Jorge Sampaio, Presidente da República, fez questão de se associar à festa do amigo. Sou amigo há muitos anos e ele também é meu amigo, fico-te muito grato por isso. Eu tenho boas amizades nos jogadores de futebol, acho isso um facto normal para quem segue o futebol há muitos anos. Figo o exemplo para a juventude, assim reza parte do louvor que lhe foi atribuído. O homem, o atleta, não esquece também honraria. Estou feliz por estar a ser alvo de uma homenagem pela parte da Federação no meu país, diante de todos os portugueses. E, logicamente, tenho que estar satisfeito e muito feliz por ter acontecido. Obrigado, Luís, pelo que tens dado ao futebol português, aos portugueses e a Portugal. Obrigado, Luís, pelo que tens dado ao futebol português, aos portugueses e a Portugal.